Oh mão, oh mão que beijas a terra Diz a minha mãe que eu não vou para a guerra Diz a minha mãe que eu não vou para a guerra Diz ao mar a minha mãe que matar não me apraz No fundo quem vai à guerra é aquele que a não faz Vou cantar a liberdade para a minha pátria amada E para a mãe negra e triste de viva corrental Mas a voz do nosso povo no dia do julgamento Te dirá a ti ao mar e dirá de vento a vento Quem são os traidores? Se é quem nos rouba o pão ou se nós os desertores Que a guerra dizemos não Amém 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 Amém